Extensionistas rurais de Emater Ascar do município de Agudo, na região central do estado, improvisaram uma feira no hall de entrada do prédio. No local, agricultores do interior se unem para vender frutas e verduras e garantir o abastecimento da população. A gente está disponibilizando aqui, ao lado do Banri Sul, a Emater, o hall de entrada, para que vocês possam expor e vender os produtos que ainda sobraram das propriedades de vocês e que vocês queiram comercializar e tenham logística para isso. A cidade está carecendo de produtos in natura. Será muito bem-vindo todos aqueles que desejarem expor aqui. Quem quiser vender, se tem uma cebola, alho, batatinha, e queira trazer para cá para comercializar, vão estar sendo muito bem recebidos aqui para também ter uma renda e fazer com que as pessoas tenham que consumir de produto in natura, principalmente. E aí, hoje a gente já tem o seu Silo, que desde ontem está conosco já vendendo produtos deles, da família deles e de outros agricultores também. Então, vamos conversar um pouquinho com o seu Silo? Então, o seu Silo é um produtor ferante aqui nosso, juntamente com a Renete 13, né? Que é também uma das nossas ferantes de cesta que a gente diz. Seu Silo, o que o senhor está achando de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso município e no estado inteiro? Olha, para nós é difícil tudo o que está acontecendo, né? E não tem o que fazer, mas a gente tem que ser o Silo possível, né? Ajudar, nem que a gente não... Tem tudo a mercadoria que tem que ter, né? Isso aí, mas o pouco que tem já ajuda também, né? Sim, o que mais agora falta é verdura, né? O pessoal pede alface, pepino, essas coisas, mas o pessoal do interior também não tem como trazer. E a gente também não tem tudo na cidade, né? Verdade. E aí a gente tem os outros produtos, né? Que é melado, açúcar mascavo, cuca, pães, pão caseiro, pão integrado, pão de mandioca, tem as cuca, tem salão. Alguma coisa que a gente tem, a gente sabe. Mas já ajuda, né, Seu Silo? E a gente agradece também os agricultores que estão se dispondo a vir até a Emater e trazer os seus produtos. E o espaço está aberto, né, Seu Silo? A gente se ajuda, a gente cuida um dos outros também. E certamente a gente vai sair dessa e vamos todos nos ajudar como já está acontecendo, mas por um bom tempo, né? Para que a gente possa reconstruir os nossos municípios também. Não é de hoje para a Bahia, né? Verdade. Vale, né, Bahia? Verdade. Verdade. Então aproveitar aqui a oportunidade de agradecer. O Vale do Mundo, lá que é o meu sítio, ele tem sete variedades de banana, principalmente a banana prata e a banana maçã. Depois eu tenho a catula, que é essa daqui, e a banana figo, que chamam a risa em banana. Aí eu tenho depois a chocolate, tem outras variedades de prata, que eu ainda não estou produzindo, né, que são aquelas um pouco maiores. Depois temos uma mão, um chuchu, né, mais um manejo lá de água e floresta, né, mais coisas que dão na mata. Muito bem, o espaço da E-Matera aqui está aberto, então, para os agricultores que desejarem comercializar os seus produtos, né, durante a semana. Fábio, e o que que tu achou da ideia de nós termos um espaço permanente de feira aqui no espaço da E-Matera no Hall de Entrada? Eu achei uma ótima ideia, devido ao espaço que comporta, né, minimamente um nível ideal que diferente, e é um fluxo interessante, e mais do que nunca agora, com a baixa, o E-Matera, e a maior estrutura entre eles, né, até mesmo os planificados, eu acredito que vem, assim, um momento muito interessante, então, nota 10 para essa engenha. É para a gente chegar mais perto do consumidor, no caso, muito obrigada, E-Matera, para você ter o nosso espaço aí.